Chegou o grande dia! Finalmente! Hoje é o dia que a gente vai fazer o ultrassom Eu só comecei a gravar agora São 15h para 5h, eu marquei para 6h Porque eu passei o dia inteiro fazendo um milhão de coisas No computador, resolvendo coisa de cliente Fazendo os projetos que eu tinha que fazer Que ainda não conseguia terminar, mas eu acho que eu termino amanhã E agora eu me dei um tempo para brincar um pouquinho com a Melanie E já já a gente tem que sair de casa Não, 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 não Ela está abrindo essa gaveta, gente E tira tudo daqui de dentro Não, não Não, não, não é para brincar esse Não é A gente pode brincar de outras coisas De abrir gaveta ou não Ai Como você está pesada Ai, minha nossa senhora Minha nossa senhora Minha nossa senhora Ela adora film Cheiro da boca Não, não, não Na boca não Na boca não pode, meu amor É perigoso Vamos ver quantos segundos eu consigo deixá-la no chão Sem ter que pegar de novo Ela fica querendo subir Ah, deixa eu sair com sua cobertinha, né Então Eu coloquei uma calça jeans Mas acho que não foi uma boa opção, sabe Está apertando a barriga Quando eu estou em pé, não Mas quando eu estou sentada Ela aperta Quando eu estou em pé Ela fica de boa Pronto Problema resolvido Calça desabotoada Essa barriga imensa Ai Olha, gente O tamanho disso Muito grande Vai ser o primeiro ultrassom Lembrando que não é o morfológico É só para saber Se é menino ou menina Então é num lugar só especializado em Fotos de fetos Que eles chamam, né É Firou Firou alguma coisa Tem vários tipos de 3D Tem 2D Tem vários tipos de ultrassom Tem 2D 3D E 4D Ai a gente vai ver qual que é o pacote que a gente vai querer Quando a gente chega lá A gente escolhe Você achou o seu bico? Hã? Olha ali, gente Jogou as fraldas Tudo no chão de novo Pela Trigésima vez Né? Bagunceira 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 Você é linda Você é a razão da minha vida Você mesmo Você mesmo Nunca foi de chupar bico Agora decidiu, né E a gente marcou para 6 Vai sair bem na hora da soneca dela Mas tinha que ser um horário que se eu já tivesse saído do trabalho Então eu não tive a opção Você não vai tirar sua sonequinha, meu amor? Não vai? Olha lá Já até subiu, né? Ah, você tá oferecendo o seu bico? Tá? Ela gosta de colocar o bico na minha boca Aí tira e coloca na boca dela Coloca na minha boca Coloca na boca dela Caiu o bico Toma E essa meleca no nariz? Deixa eu limpar Estamos a caminho do lugar Estamos a 15 minutos E eu tô com fome E a moça falou pra beber muita água Quando eu liguei lá pra marcar Ela falou Bebe bastante água Mas não bebe uma garrafinha de água Antes de vir pra cá Porque Sua bexiga vai estar cheia E quando a gente apertar Pra poder fazer o ultrassom Você vai ficar com vontade de fazer xixi Então Hoje eu bebi muita água E não comi quase nada E você, como você está? Bem Bem Ansioso Dê o seu palpite O que você acha que é? Até agora você não falou o que você acha que é O que? Palpite? É O que você acha que é? Eu acho Que vai ser menina Porque Você sabe como essa família é Só tem menina da família Só tem menina Mas Talvez seja menina Então você acha que é menina Eu acho Melody, o que você acha? Você acha que não é nada Não é nada Não é nada Eu acho Que é menino Só porque até hoje eu só sonhei com menino Só Os três sonhos que eu tive Foi com menino Nenhum com menina Então só por isso que eu acho que é menino Não tem outro motivo Específico, não E A gente não vai descobrir na hora Porque o Steve quer Descobrir depois Em casa Né? Logo depois Ai, mas a gente vai sair pra comer Ou seja Vai demorar Não Drive-thru Drive-thru Ou a gente pode descobrir no carro Não O que? Não Você vai fazer esperar mais Isso Isso é tortura Tortura A gente vai pedir pra eles escreverem num papelzinho E aí a gente vai Levar pra casa E ver o papelzinho Porque o Steve quer que seja Um momento só nosso E não com Estranhos É Claro Ai, ok Tá bom E eu não vou poder gravar lá dentro Porque nunca pode gravar Tipo, esses lugares de ultrassom A gente nunca pode gravar lá dentro Durante o ultrassom Então provavelmente também não vai poder gravar Saímos De lá Foi Muito rápido Tipo, a gente chegou lá 6h05 E a gente saiu de lá 6h35 E eu tive que preencher o formulário e tal Foi muito rapidinho A gente não fez 3D dessa vez Porque eu acho que não tem necessidade O bebê é tão pequenininho Que Tipo, o rosto ainda vai mudar muito Sabe? A gente fez um da Melanie Mas dessa vez a gente optou por fazer só o 2D mesmo Então temos 2 envelopes O primeiro envelope A gente tem 3 imagens Imagens Temos um rostinho e uma mãozinha Aí, nesse aqui a gente tem o perfil Olha isso Que coisa mais linda O narizinho Olha esse narizinho E aqui temos o que? Temos de frente Que parece um alienigenazinho E temos um outro envelope Onde temos A resposta Que tanto queremos saber Tá escrito gender Ela colocou num verde Porque ela falou que verde é Para os dois Para a menina e para a menina Então Ela colocou no envelopezinho verde Vou guardar aqui Para não perder A gente veio pegar comida E estamos indo para casa Para poder Finalmente descobrir Ok, a gente vai fazer dentro do carro Porque a Melanie está dormindo E a gente está com dó E a gente está com dó de acordar Ela Porque se a gente tirar ela do carro Ela vai acordar E ela não tirou a soneca dela Então ela está Exausta Então a gente vai fazer aqui mesmo Porque eu não aguento mais esperar A gente não pode gritar A gente não pode gritar Senão a Melanie vai Então vamos lá A moça que fez o ultrassom A moça que fez o ultrassom É a cara Da Teddy De Grace and Nathalie A cara A voz é igual Tudo é igual Quem não assiste Não vai saber quem é Mas a gente saiu de lá Aí Steve estava assim Sabe quem ela me lembra? Teddy Vamos lá gente Está aqui Está aqui A moto da Ale Está a primeira A gente vai ver Eu acho Se mostrar Não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto